Boa galera, trazei um mod de BF2, o mod AIX2, muito massa o mod, tem novas armas, um monte de coisas, vamos lá, vou escolher um mapa, sei lá qual mapa a gente vai. The Push Day, vamos lá, as forças do Oriente Médio e da China, cabeça contra cabeça, na estrada, Bukalá, The Push Day, mapa feito por Bullsword, conversão do AIX, o grupo de mods, das ROD, o mod pra mim tá dando alguns problemas quando eu uso uma arma, que esqueci o nome, coloca no chão e atira daí, toda vez que eu coloco ela no chão eu vou atirar, craft o jogo ali. Eu mostro aí pra vocês, claro que eu não vou usar né, senão vai crescer aqui e vai parar de gravar, vamos lá. Nossa, rolau. Vamos de... De Mac ou de China? Eu gosto da SVD, Sniper do Mac. Eu gosto da original né, essa mod, do mod aqui eu não gostei muito. Acho que foi de China, sei lá. Não, vamos de Mac. Vou pegar... Vamos de Inginer. Ah, e olha esse bug da mira. Fica marcando ali no canto, porque o jogo não é nessa resolução. Deixa eu ver aqui. Aqui ó, esse aqui. Se eu coloco no chão e atiro, craft o jogo. Mais zoado. Deixa eu ver se ele vai dar umas travadinhas, porque tá pesando um pouco o mod. Deixa eu ver se ele vai dar umas travadinhas, porque ele vai dar umas travadinhas. Só tem um problema. Enfimpo já vamos lá para o mundo. Se você quiser. Se você for a ver se eu não vou sair desse breathing no chão, mas... ... Pula desgraça Nossa, parece uma granada voando ali Mas ficou legal esse céu aqui Parece desértico mesmo Peguei um já Arminha boa Essa é a mira que ta zoada mesmo Mais mal esse Eu vou avançar eu acho Droga Eu vou avançar Eu vou avançar Droga Tiro metade da vida Eu vou avançar Eu vou avançar Eu vou avançar Ah droga Muito antes Ah droga Ah droga Pegar um Special Forces Só dois Matei só dois Decepção Tem? Tem Como é que eu desço daqui agora? Não Não dá pra descer Pegar mais A altura Mais área Não dá pra descer 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 Eu ia falar do som do tiro Mas tem um silenciador Não dá pra descer Peguei um Ah não Ah não Foi assistência Aí Morreu Acho que vou descer Tá muito parado aqui Não tem um negocinho? Tem. Ah, agora não aparece quando eu posso atirar. Que droga. Tinha que ter deixado. Pô, os bots tão bons, tão desviando. Passou? Ih, acabou a barra. Droga. Me tá lá no negocinho, ó. Que, que, que... Boa, boa, boa. Ai, droga. Saí da posição, agora eu vou... Caravei. Do Gott. Chocolat. 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 O que é isso? 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 vou usar minigun nossa já nasci na linha de tiro ah, foi aquilo dali eu acho ai tomei vamos de médica agora eles estão estão avançando já por que ela nasce de costas? uma G36 né G4 36 eu acho essa arma aqui tem uma Ironsight acho que é não sei se é bem uma Ironsight tem uma bolinha Ironsight WTF Red Dot oh ta carregando mas não ta agora carregou troca 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 o o o o silencio sem minigun beleza né cara ah ah tinha que ser né tinha que ser eu vi um headshot ali em droga ele vai me salvar boa pegar por trás hum hum o mouse não ajudou agora não vai dar cara não vai dar cara hum ui na perna na perna ah caraca matei 33 hum nossa mira ficou legal nossa tem só um Agora me deu um headshot, caraca. Se mostra, muito ruim. Fui! Ae! Mec! Beleza galera! Ah, curti muito o mod. É muito bom. Tem armas variadas, né? Não são todas iguais, tá muito massa. Gostei bastante. Então é isso, valeu! Tchau! 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 Tchau!